E o Amai Digital está aqui para compartilhar com você delícias na sua casa do restaurante Cabanha. O menu degustação é imperdível. Olha só, são duas fatias de vazio, duas de chouriço, duas de ancho, linguiça uruguaia. E o acompanhamento? Arroz branco, feijão em caldo, farofa da casa, vinagrete, batata frita, mandioca frita. Tudo isso por R$ 79,90 apenas. Peça pelo delivery 992080494.